Música Trata-se de um estudo nacional que abordou diferentes faixas etárias, classes sociais, gestão territorial e atores políticos. A recolha de informações decorreu entre os dias 15 e 22 de maio, via telefone, envolvendo 800 pessoas. Ficou constatado no estudo que a campanha tem uma notoriedade de 97% e 99% apoiam a campanha. Para nós é um dos elementos centrais, mas também para nós é importantíssimo é ver como é que há uma participação importante da juventude, que de facto nos alegrou e nos surpreendeu um pouco, não só em termos de conhecimento da campanha, em termos de apoio e em termos até do argumento, porque viram que naquela faixa 18 a 24 também concordam, e de forma intensa, com a ideia de que a campanha ajuda a consciencializar os jovens e dizem também que tem contribuído para a redução do consumo. Também está prevista mais um estudo que visa determinar qual é a bebida alcoólica mais consumida pelos capo-verdianos, para além de outros elementos, uma vez que dados de 2015 apontam que a aguardente é a bebida alcoólica mais consumida. Um outro elemento é saber se de facto, como dizem as pessoas que apoiam a campanha, se de facto a campanha tem tido algum impacto no consumo de bebidas alcoólicas das pessoas. Enfim, se há gente que passou a beber menos por causa da campanha, ou se não, continuam na mesma ou o consumo terá aumentado. E um outro elemento também, que é muito importante para a situação que nós estamos a atravessar, é saber se a Covid interferiu ou não no consumo. As recolhas de dados sobre o referido estudo estão previstas para o mês de julho.